É um prazer ter-vos connosco em mais uma iniciativa Lispolis. Hoje teremos uma sessão muito focada para startups, em que o objetivo será expor as medidas que foram desenvolvidas para apoiar as startups neste momento de grande dificuldade, em que sabemos que as empresas de todas as dimensões estão a passar dificuldades de um âmbito ou de outro. E, portanto, as startups que têm umas características diferentes das restantes empresas têm medidas específicas criadas pelo governo que são dirigidas para que possam desenvolver o seu negócio tanto nesta fase mais difícil da pandemia como no pós-pandemia. Para nos falar deste tema, temos hoje o nosso diretor de promoção e inovação, o Pedro Cabordão, que já tem mais de 15 anos de experiência de apoio aos negócios, tanto na área do networking como na procura de financiamento. Vamos, assim, ter um momento de apresentação com o Pedro. Seguido, então, de um momento de perguntas e respostas no final da sessão para que fiquem com as vossas dúvidas todas esclarecidas dentro da informação que também temos. Se houver alguma coisa que fique por esclarecer, vamos ficar com os contactos das pessoas que têm essas dúvidas para que possamos esclarecer futuramente também com os nossos parceiros e com as entidades responsáveis pelo desenvolvimento destas medidas. Falando um pouco sobre o Lispolis, uma entidade que muitos de vocês provavelmente já conhecem por um ou por outro motivo, trata-se de uma associação privada sem fins lucrativos que foi criada em 1991 com o objetivo de gerir o Polo Tecnológico de Lisboa e também de apoiar as empresas aí instaladas no seu crescimento sustentável. Desde o início, desde a construção do primeiro edifício, que foi em 1994, já recebemos mais de 345 empresas e atualmente temos 127 empresas, desde startups, portanto pequenas empresas, médias empresas, até multinacionais, essencialmente do setor da tecnologia, embora tenhamos também outros setores, como saúde, certificação, formação, ou outros também como suporte, consultoria. O Lispolis sempre apostou em vários eventos com diferentes temáticas, mas que fossem úteis aos empreendedores. Normalmente fazemos eventos presenciais, mas obviamente que agora não é possível. Assim, desenvolvemos uma estratégia digital que passa então pelo desenvolvimento destes eventos online, normalmente à quarta-feira, por volta desta hora, e que tem como objetivo trazer temas relevantes para as empresas e para os empreendedores. Já realizámos um primeiro evento sobre medidas extraordinárias para as empresas, que contou com o IAPMEI, que nos falou sobre linhas de crédito, e também com a área GEST, que nos falou sobre medidas a mais a nível da contabilidade, como por exemplo o pagamento baseado nos impostos. Tivemos um segundo evento sobre novas oportunidades digitais, com duas empresas dedicadas ao digital, foram elas o Digital FC e a DigitalX. Também tivemos um evento especificamente sobre financiamento para as empresas, que contou novamente com o IAPMEI e também com o Bind Venture Capital. E por fim, o último evento, antes da nossa quinta edição, foi um evento focado em estratégias de desenvolvimento no pós-pandemia, que contou com a empresa Inodev, que é uma consultoria de inovação. Durante a sessão de hoje, vou então pedir que mantenham os microfones e as câmaras desligadas, até ao momento de perguntas e respostas, em que passarei individualmente a palavra a quem quiser fazer uma pergunta. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar através do chat, ao longo da sessão, e se tiverem alguma questão técnica, também podem colocar, ou para que todos vejam, ou para que, diretamente para mim, que é uma das funcionalidades do chat. Desta forma, passo a palavra ao Pedro Robordão, que fará, então, a apresentação. Pedro, quando quiser partilhar o ecrã. Estou a começar, Sintião. Já está? Estão todos a ver? Sim. Bom, vou começar desde já. Também, Sintião, muito obrigado pela introdução. E, para fazer um segundo enquadramento, vou receber das palavras do nosso gestão de Estado da Transição Digital. É para fazer um enquadramento agora desta sessão. Diz-lhe assim, as startups não são como as restantes PMEs, tendo na sua origem características particulares, com modelos de negócio altamente alavancados em capital de risco ou capitais próprios. No entanto, são também um importante motor de inovação e de criação de emprego, o qual deve ser protegido e estimulado na atual conjuntura. Desta forma, importa adaptar e desenvolver iniciativas que permitam às mais de 2.500 startups portuguesas superar a situação económica decorrente da pandemia causada pelo coronavírus e começar a planear e a reorganizar as suas atividades e produtos para o cenário de pós-pandémico. Como disse, não são palavras minhas, mas são palavras do Secretário de Defensão de Estado para a Transição Digital, mas julgo que são muito boas para ilustrar o porquê do evento de hoje, que terá três objetivos concretos, assim podemos dizer. Primeiro, é este mesmo, o Luís Paulista fez um trabalho de agrupar e sintetizar as medidas, todas num só sítio e de fácil consulta, e vamos apresentá-lo hoje às empresas. O segundo será, de alguma forma, tentar ajudar quem a participar a perceber qual das medidas ou iniciativas faz mais sentido. E o terceiro, e o último dia, também, de alguma forma, ajudar os participantes na sessão 2 a perceberem como é que o Luís Paulis pode apoiar as startups neste processo, sendo que a nossa participação, nós somos facilitadores, somos uma interface, estamos entre quem gera os programas e as startups, e a nossa preocupação é sempre, sempre, muito focada na atividade e no desenvolvimento dos planos de negócio, de forma a que possam ser interessantes para os programas existentes. Hoje vamos analisar 10 medidas. São muitas medidas, portanto, vai ser um pouco exaustivo. Vamos analisá-las de forma, como o Luís, a tentar passar uma ideia de quem é que poderá fazer, a que startup é que cada medida se adequa mais. E como a Cíntia já disse, no final haverá perguntas e respostas e a apresentação será, obviamente, distribuída por todos os participantes. Pronto. Estas são as primeiras 7 medidas sobre as quais vamos falar. As 5 primeiras, isto é, o Startup RH COVID-19, a Provocação Startup Voucher, o Vale de Incubação COVID-19, o Mezanin Funding for Startups e o lançamento de instrumento COVID-19 da PV, são medidas que foram desenhadas de raiz para esta nova situação, para este contexto excepcional que vivemos. O Fundo 200M e o Fundo Conhecimento para a Inovação Social eram medidas que já aconteciam, mas que agora aparecem também literalmente adaptadas para as startups. Ok? O Fundo RH COVID-19, como o próprio nome indica, tem a ver com ampliar as startups numa fase muito inicial para que consigam sobreviver, para garantir a sua sobrevivência imediata. O que estamos aqui a falar é do incentivo financeiro, equivalente a um salário mínimo por colaborador, até ao máximo 10 salários mínimos, que as empresas podem utilizar. Esta medida é também acumulável com o Vale de Incubação, uma medida que vamos ver mais à frente, e o impacto que se espera é que possa contribuir positivamente para reduzir a modalidade das startups e para garantir a manutenção de costos de trabalho. Os critérios de elegibilidade, os quadros que vamos passar são todos muito parecidos, nós procurámos agrupar a informação de uma forma que fosse facilmente comparável. Neste primeira medida vamos passar contra os critérios de elegibilidade para esta, porque também se repete noutras medidas. Ok, portanto, aproveitamos esta medida para os abordar. Então, a nível de critérios de elegibilidade, são empresas inovadoras que têm de entrar inscritas no mapa Startup Hub, que estejam incubadas numa incubadora pertencente à RNI, a RNI é a rede nacional de incubadoras, o Centro de Incubação e o Desenvolvimento de Lisboa Lisboa faz parte, sejam ou tenham sido investidas por um BA, Business Angel OVC, Venture Capital, acreditados no IAPME e no IAPCD, sejam conhecidas pela ANI. Aqui a ANI é a significativa Agência Nacional de Elevação, que é também uma entidade bastante relevante em algumas medidas que são desenhadas para Startups, porque existe aqui um objectivo de valorizar o conhecimento e o alto valor acrescentado nas Startups que são escolhidas. Por exemplo, são Startups com menos de 5 anos de atividade e, obviamente, sem dívida das finanças ou à segurança social. Portanto, é um investimento imediato, um investimento imediato, para garantir sobrevivência no imediato destes projetos tão inovadores. A provocação do Startup Voucher. O Startup Voucher, não sei se alguém aqui tem um Startup Voucher a descobrir. O Startup Voucher é uma medida da estratégia de Startup Portugal, que permite bolsas de apoio para jovens empreendedores, entre os 18 e 25 anos, poderem trabalhar durante um ano um projeto e constituir a sua empresa. Esta bolsa permite duas bolsas, no máximo, por projeto, ao longo de 12 meses. E o que estão a fazer agora, a provocação desta medida, implica mais de 3 meses de bolsa, que significa um total de 2.075 euros por empreendedor, e também uma provocação do prazo para a constituição da empresa. O objetivo do Startup Voucher é que os projetos tenham um ano para se concentrar em nós projetos. E a constituição da empresa estava prevista, aquela aneda desidada, para 30 de abril de 2020, e foi divulgado até 31 de dezembro de 2020. Agora, a nível de participação, só podem participar projetos que tenham um Startup Voucher neste momento ativo e em desenvolvimento. O ala de incubação, já aqui falado, mas o ala de incubação podemos dizer que na estratégia Startup Portugal é a medida que vem a seguir ao Startup Voucher, portanto, no primeiro tem 12 anos até constituir a empresa. Neste, o ala de incubação é para empresas com até menos de um ano de atividade, e esta é uma medida que tem que desimpactar, permite às startups contratarem serviços essenciais junto das incubadoras. Com esta medida, tem dois objetivos, não é? Por um lado, permitir que as startups continuem a beneficiar dos serviços essenciais que contrataram previamente junto das incubadoras, e por outro lado, também permitir que as incubadoras de alguma forma continuem a trabalhar, a colaborar e a garantir que as startups continuem a ter o apoio que necessitam. Comparando com o Startup Voucher, existe aqui uma ligeira diferença, portanto, o ala de incubação pode ser usufruído por empresas que tenham participado, que tenham participado no passado, ou que tenham sido, sejam alumínio deste programa, do programa Startup Voucher. Portanto, este programa destina-se à empresa já com um ano de atividade, ou ala de incubação, e tem uma, não só para as startups, mas também para que as incubadoras, que pertencem às redes nacionais de incubadoras, possam continuar a apoiar as startups. Estamos até aqui, nestas três medidas, estamos a falar sobre startups em fase muito inicial, para terem uma ideia. Isto leva-nos agora já ao Mezanin, Funding for Startups, é a quarta medida que estamos a avaliar, portanto, diria que 30% da apresentação já está feita, e este já não é para primeiro investimento, esta medida destina-se a proteger investimentos já realizados. Os valores, estamos a falar de valores médios entre 50 e 100 mil euros, e de todas as medidas que vamos ver hoje, é aquela que obriga a mais, a mais condições. Portanto, não despedir trabalhadores em 2020, esta é também uma condição de outras medidas, o registro de um nível e mapa pessoal no Startup Hub, também pertence a outras medidas, a apresentação de declaração detalhando impactos educativos da Covid-19, portanto, quer dizer, como nós sabemos e assim que a dizer há pouco, existem setores que foram mais, mais, que sofreram mais com a pandemia do que outros, e todos sabemos que em alturas de crise existem sempre oportunidades, uns podem perder muito e outros podem ganhar muito, portanto, não é para todos, não é para proteger todos os investimentos, aqueles que são realmente afetados com impacto negativo pela Covid-19, tem que haver um investimento prévio, mas isto já estava subentendido pelo que foi previamente dito, é valorizado, tem que haver processos de transferência de tecnologia, portanto, novamente, eu já o referi no primeiro slide quando falava do RH Covid-19, tem que haver o valor acrescentado, o alto valor acrescentado, é muito importante em todas as medidas que aqui estamos a ver, não é para, tem que ser projetos ou startups diferenciadas das outras, e o alto valor acrescentado, tem preferência por negócios que envolvam medidas em economia circular ou eficiência energética, que são setores muito em voga e com alguma diferenciação positiva ou majoração, e tem que ter, e esta sim é a única medida que tem esta obrigação, tem que ter a afetação de um mentor através da operacionalização da Portugal Ventures, não existe mais nenhuma medida que a gente tenha visto, se eu não tenho erro, que obriga a participação de um mentor da Portugal Ventures para garantir a operacionalização desta medida. Como referi, só fazendo um apanhado rápido, é para proteger capital previamente e o estido e tem valores médios entre 50 a 100 capas de euros, 100 capas de euros. O fundo Covid-19 Portugal Ventures é parecido com o que tivemos a falar, é parecido, mas é mais visto como uma bridge. Eu não sei se todos estão familiarizados com o conceito de bridge, por exemplo, a minha startup tem um investimento CID e a seguir o investimento que vem a seguir ao Series A. Agora, a minha startup pode não estar ainda em condições de ser investida por um Series A, que é um investimento significativamente maior, mas existindo o interesse dos investidores e dos acionistas que possam despertar o interesse, é possível, uma das medidas a fazer é fazer um bridge, um investimento intermédio que permita que a startup continue o seu processo de desenvolvimento de forma que mais tarde possa então conseguir atingir o objetivo do SITEP. Destacar aqui que este investimento tem que participar também os demais acionistas já do projeto que não será só da Portugal Ventures. Vamos agora para os dois projetos de maior escala, o fundo 200M que já é um programa já em vivo há algum tempo. O investimento mínimo para estes projetos é de um milhão de euros, estamos a falar de 500 mil euros públicos e mais 500 mil euros privados. Basicamente o que estamos aqui a falar é que se um privado fizer um investimento significativo, o setor público com capital que diz público acompanha igual montante, sendo que o valor de investimento privado tem que ser realmente privado. Trata-se para capitalizar, o objetivo é muito claro, é a capitalização de empresas de grande potencial de crescimento. Portanto, não é para um investimento, não é para um investimento intermédio, estamos a falar de projetos muito ambiciosos e tanto este o fundo 200M como este fundo com investimento para a inovação social. É em tudo parecido com com o 200M tem menor valor, quer no total o 200M são 200 milhões, aqui estamos a falar de 42 milhões de euros, no 200M o valor mínimo público são de 500k, aqui estamos a falar de 50k euros, no 200M o máximo são de 15 milhões de euros, aqui estamos a falar de 2,5 milhões de euros, mas a grande diferenciação para além do montante é o facto de ser um fundo totalmente ou 100% destinado a projetos de inovação social, por isso implica a participação de outras entidades como sejam o FIS, o Fundo de Inovação Social e todas as empresas e startups que querem candidatar têm que ser validadas pela EMPIS ou pelo Portugal de Inovação Social, portanto, novamente não estamos a falar do fundo em teoria para projetos numa fase inicial que têm uma capacidade muito mais significativa. Passámos, neste momento, passámos já a sete medidas como podem ver elas estão organizadas de uma forma crescente de valores de investimento umas dizer começar a captar numa fase mais inicial com a outra sem atribuirmos valores ou falarmos mais sobre a sua atividade ou a sua equipa não é fácil mas procurámos organizar a informação dos valores mais pequenos para os valores maiores para a quantidade da análise da documentação em si. Portanto, neste momento já vimos sete medidas aqui em causa vamos agora entrar num período mais Portugal Ventures relembro que todas a apresentação será distribuída no final de todas as pessoas nós tínhamos a Sintia já fez algumas perguntas eu também tinha muito curiosidade em fazer algumas que se pudessem partilhar no set gostava de saber quem é que aqui tem uma startup por exemplo gostava também nos dissessem para alguém que se alguém tem uma startup se se está a pensar candidatar qual destas medidas é que se está a pensar candidatar no fim se está a pensar a candidatar ok? Portanto vamos agora como dizia passar mais para um universo de Portugal Ventures está muito presente em toda esta apresentação mas agora vamos entrar mesmo no universo de Portugal Ventures ok? Temos aqui três medidas o call line of ID para já vou deixá-la para o último se calhar é onde vamos investir mais mais do nosso tempo é uma medida que as candidaturas começaram a 4 de maio e se vão prolongar até a 5 de junho de 2020 temos o call fit o call fit é destino 100% ao turismo é uma medida para o povo sendo que fit quer dizer significa o crônimo for fostering innovation in turism o valor não é muito significativo estamos a falar de 600 capas com até 100 capas este químico de duras são até 21 de maio portanto se alguém tiver interesse oportunidade para o fazer é fazê-lo já esta candidatura ao call fit é feita no site da Portugal Ventures as operações follow on também muito focada no turismo e mais focada no turismo porque o turismo tem mais tem uma educação maior de todos os outros setores sendo que as outras áreas são o digital o engineering e manufacturing life science mas o turismo é também privilegiado e assim como outras medidas que já vimos atrás destina-se também a proteger investimentos já feitos não é para primeiros investimentos é para garantir que investimentos já feitos em algumas empresas quando não sejam severamente prejudicados por causa do novo contexto vamos então passar ao tal nova id esta medida teve um pouco na base de elaborarmos a apresentação que estamos aqui a ver nós começámos a trabalhar nesta medida e a desenvolver e ver bem que projetos é que poderiam estar a participar como é que o Luís Polis poderia apoiar e acabámos por ir buscar dar um passo mais e procurar todas as medidas que temos a ouvir a ser anunciados nos últimos tempos e assim nasceu primeiro a apresentação e depois o evento de dois Pronto Polina Agari é para empresas constituídas até há menos de oito anos portanto não é não existe possibilidade para empresas já há algum tempo no mercado um destaque muito grande novamente para projetos de âmbito científico e tecnológico que participa na avaliação das candidaturas que é da ANN Agência Nacional de Identificação de Inovação as fases são quase todas numa fase inicial deste pré-seed acido ao early stage portanto há várias fases não obriga esta medida é muito interessante porque não obriga que a empresa já esteja já esteja constituída pode ser para projetos ainda em fase de protótipo ou em fase de MVP se percebermos que é muito utilizado nestas das metodologias de desenvolvimento de startups as metodologias do customer development model focam muito no desenvolvimento do minimum viable product ou na realização de provas de conceito ou de validação de provas do market fit estima-se sobretudo a empresas que atuem em Portugal e aqui a maior questão diria que é Portugal sem dívidas à autoridade tributária e à segurança social mas tem que ser empresas que não podem ter sido investidas por outros operadores de capital de risco uma empresa que está com quem temos contactado e que está a equacionar a candidatura a este programa ou a esta medida perguntou-nos por exemplo eles têm um investimento do Kiko Energy que é um fundo de integração e ele perguntava se seria elegível neste caso é porque o Kiko Energy não é uma capital de risco de fundos de integração e de realçar também como já referi os projetos aceitam-se não é obrigatório que a empresa esteja constituída mas é obrigatório que se for um projeto sem ser empresa constituída formalmente constituída têm obrigatoriamente de estar incubados em uma de vinculadoras presencial de vinculadoras ou então têm que estar associados a um parceiro da via Dignition de parte da Centro Network da Portugal Novamente e como já referi nesta call a InnovaID a informação está muito presente a ANIP participativamente os projetos de os projetos serem incluídos em incubadoras de base tecnológica ou em incubadoras de tecnologia de instituição superior e projetos de investigação e desenvolvimento científico serão altamente valorizados nesta candidatura e no sucesso da candidatura obviamente que dar resposta a este clipe de caderno de encargos têm que ser promovidas por recursos humanos altamente desqualificados existe uma diferença relativamente a esta call a InnovaID para a maior parte dos processos da Portugal Ventures a regra a regra geral dos processos é que as empresas se candidatam para o site da Portugal Ventures e depois quando fazem a candidatura podem indicar se vão sozinhas ou se são apoiadas por um iniciante parque neste caso não vai ser assim as empresas ou os projetos que querem candidatar têm que contactar com o Ignition Partner que irá primeiro ajudá-los a preencher a candidatura e a candidatura e só será o Ignition Partner que vai acabar por submeter a candidatura portanto é um processo ligeiramente diferente e no Paulo Lisboa também participa para ter noção das datas começou a 4 de maio e as datas que nós temos disponíveis é que até 31 de julho serão assinadas todas as termos ou acordos de investimento e temos entre 4 de maio e 5 de junho para ver o período de submissão de candidaturas novamente recordar as empresas ou os projetos não podem ir sozinhos têm que ir acompanhados por o Ignition Partners da da Portugal Ventures Lisboa já tem aqui algum está habituado a trabalhar com o Portugal Ventures tem case de sucesso já no passado tem muito aqui a ver e o apoio Lisboa pelo menos para as empresas instaladas tem sempre a ver nós primeiro tem a ver com os crescimentos de estúdio sobre as coles que é o que também temos a gente fazer depois é tentamos também de alguma forma ajudar a perceber as empresas e os projetos se faz sentido avançarem para a colo ou se não faz sentido avançarem para a colo as coles podem haver outras alternativas na altura e nós tentamos de alguma forma dar a melhor indicação possível para que ninguém carca tempo apoiamos na submissão da candidatura e sobretudo na revisão da candidatura portanto das empresas como o Luís Polis e comissão deste apoio nós tentamos de alguma forma garantir que a candidatura que enviam vai o mais validade possível e o nosso trabalho é mesmo mas escrever uma candidatura uma capital de risco se ponhamos ou achamos é sempre um lugar perigoso nós tentamos que as empresas enviem dados mais validados possíveis e factos apoiamos na preparação do pitch é extremamente importante apesar de ser muito pouco tempo às vezes as pessoas às vezes dizem como é porque é que será aquele minuto ou aqueles 5 minutos que poderão fazer vender o meu resultado final porque o meu projeto é muito bom e eu poderei não ser muito bom fazer o pitch sendo justo ou injusto faz parte das regras do jogo e quando temos um projeto bom é uma pena que o pitch não seja igualmente bom e não existe qualquer motivo hoje em dia para que uma empresa pelo menos o que o Luís pode não faça um pitch bom e depois quando é caso disso acompanhamos também e temos acompanhado todos os projetos foram investidos pelo menos o Easy Easy Apps e o Mobile Final foram acompanhados pelo Luís Polo nas reuniões da Portugal Ventures a nível de programas e medidas era isto que não estou a vos trazer mas eu antes de vos passar a palavra à Cíntia e de vos passar a palavra a vocês gostava de terminar como sai nós começámos esta sessão um pouco a avançar a falar sobre o que é uma startup e a referir que uma startup não é uma PNE portanto se o vosso negócio for uma PNE não tem mal nenhum muito pelo contrário costuma-se dizer em brincadeira que as PNEs pagam um imposto e as startups criam dívida mas não são para vocês estas medidas existem outras para PNEs estas medidas são efetivamente destinadas a startups estando elas podendo estar elas em fases mais iniciais ou em fases de crescimento ou de scale-up mais acelerada era tudo que eu tinha para vos trazer hoje Cíntia passava-te a palavra vou parar para compartilhar o ecrã e para ver se temos questões muito obrigada Pedro foi excelente todas as medidas estão bem explicadas e nós como já referiu vamos partilhar a apresentação para que todos tenham acesso a esta descrição bem como aos links onde estão depois mais informações sobre estas medidas e agora passava então a palavra aos nossos participantes tive aqui uma intervenção uma interação com o Magno não sei se o Magno quer colocar alguma pergunta ao Pedro se quiser pode ligar o microfone e falar diretamente Ok Cíntia obrigado muito boa tarde a todos Pedro eu estou assessorando duas senhoras portuguesas que tiveram uma ideia muito interessante para adicionar um serviço a um equipamento já existente esse equipamento vai ser produzido fora do país porque não tem produção aqui em Portugal e elas gostariam então de abrir a empresa já estão providenciando isso inclusive gostaria de abrir essa empresa e elas gostariam de ter um financiamento para tocar o projeto desde o início elas vão estar comprando esses equipamentos já tem os preços os valores tudo direitinho e a gente gostaria de saber qual seria a melhor maneira de conseguir um investimento de 65 mil a no máximo 70 mil euros que tipo de informação adicional vocês precisariam ou o que você poderia orientar para nós estou posso sim sim estou olha obrigado pela tua pergunta obviamente precisamos de obter mais alguma informação nomeadamente a perceber sobretudo o que é que querem que tipo de que tipo de produto é que estão a fazer não é estamos a falar de um produto novo que pelo que eu percebi o que estão a falar é de utilizando produtos já existentes quase fazer um produto novo com alguma samba ou complementar a minha informação ok na verdade Pedro a ideia elas até têm muito receio de colocar isso em público justamente pela questão do uso que se poderia fazer mas se houver inovação o call line pode ser para o como estás a dizer agora é preciso perceber se estamos aqui a falar de inovação ou não e do tipo de inovação na verdade nós estamos a falar de adicionar um serviço que existe para para o uso diário dos portugueses hoje há um equipamento que também é de uso diário mas só que ninguém pensou em usar esse serviço nesse equipamento eu até gostaria de poder dar mais detalhes poderia até te passar essas informações no particular no caso Magno a gente então fala depois porque inovação quer dizer muita coisa a maior parte da inovação que se vai vendo ou aquela que chega mais rapidamente a matar a inovação incremental não é exatamente portanto nós temos é preciso perceber um pouco se existe se existe equipos de envolvimento estamos a falar por exemplo já estava aqui a ver o chat estavam a perguntar também pela ANI porque como é que a ANI vai para ou porque é que a ANI participa a ANI participa porque então parte da justificação para se investir estes montantes nestas startups tem a ver com inovação e com tecnologia e com recursos humanos altamente qualificados e diferenciados não podem quer dizer o valor a noção de valor acrescentar tem que estar muito presente e muito em todas estas decisões está bem Magno e era isso porque a gente depois pode falar um pouco paralelamente e perceber se se enquadra ou não se enquadra sendo que se tiver alguma dúvida e isto fica já para todos eu tentei passar esta mensagem mas não sem afastar as medidas e desculpa o barulho mas eu tenho obras no andar de cima portanto não posso fazer nada agora estou a martelar é completamente impossível mas tranquilo tranquilo ok portanto nós nós temos de um lado o Lisboa está a uma interface nós apodimos empresas que somos um espaço que acolhe empresas e apoio às empresas portanto nós por um lado temos empresas com quem estamos muito próximos e estamos igualmente próximos dos programas nós produzimos os programas trabalhamos os programas e tentamos fazer o ajuste entre os programas e as empresas quando temos alguma dúvida obviamente parte do nosso trabalho que eu procurei passar quando falei da forma como nos relacionamos com o Portugal Ventures neste caso porque eram porque estava a falar da Portugal Ventures mas podiam ser outros como o IAPMI ou as sociedades garantiam muito é fazer a ponto e perguntar se faz sentido ou não faz sentido quer dizer não é pelo Lisboa que as empresas ou os empreendedores porque nem tudo é para empresas vão perder tempo porque perder tempo é perder dinheiro não é? Magno a gente pode verificar isso rapidamente positivo eu passei para você uma mensagem no chat mas eu entendi a sua colocação está bem obrigada muito obrigada Magno pela questão e também ao Pedro pelas respostas entretanto também como o Pedro referiu já temos aqui algumas questões no chat uma delas é realmente sobre a participação da ANI na Cali Nova ID como o Pedro também referiu não sei se quer acrescentar alguma coisa esta resposta já respondeu não é? sim passamos então à próxima aqui o Marcelo pergunta se o programa RH Covid-19 já está disponível para as candidaturas e recebimento do incentivo e se tem um prazo para solicitar e estará para a candidatura Marcelo eu não tenho não ouviu Marcelo Marcelo eu não tenho comigo estou Pedro obrigado eu não tenho comigo presente o prazo e isso já está não aberto mas garantidamente vou dar-te essa resposta entre hoje e amanhã está bem? poxa obrigado 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 pela atenção Pedro nada nada obrigada também pela pergunta ao Marcelo e pela resposta ao Pedro o Pedro Almeida aqui da IK Technologies que é uma startup que está também instalada no Lispolis portanto também fala daqui do RH Covid-19 e também do Vale Incubação também é outra medida que pode ser importante para as startups recentes e portanto com certeza daremos seguimento a estas duas medidas e poderemos ajudar depois nas candidaturas mais alguma questão? Vale Incubação se já está aberta a inscrição Pedro consegue responder a esta pergunta? Qual é que foi a pergunta? Desculpa Vale Incubação já está aberta a inscrição? Vale Incubação neste momento o startup voucher está aberto em contínuo e isso tenho a certeza e tenho presente o Vale Incubação julgo que não está aberta a inscrição mas para confirmar quem fez a pergunta sim foi o Pedro Almeida também da IK a gente confirma com o Pedro e ele não está longe de nós mesmo ainda o Bruno Ramalho pergunta aliás indica que o RH Covid ainda não está aberto segundo informações do IAPMEI é isso? Pelo que eu entendo aqui da intervenção no chat sim ok pronto realmente também tinha essa ideia que ainda não foi aberta a esta medida no entanto já ficam aqui com uma noção de quais as condições de acessibilidade e depois poderão falar connosco para apoio na candidatura mais perguntas o Luís Rosa menciona que temos estado a falar de medidas para as empresas já constituídas e se existem ou se estão previstas novas medidas para as empresas por constituir Pedro? O Colline Nova Edit permite empresas por constituir têm a ser projetos ou que estejam relacionados com uma incubadora pertencente à rede nacional de incubadoras e agora é muito extensa que há algum país todo portanto não sei onde é que nos estás a falar mas partindo que o princípio seja de Portugal não é obrigatório em vez de ser em Lisboa ou que tenham relação através da Ignition Partners Network da Portugal Ventures portanto não é necessário constituir uma empresa apenas para se poder candidatar um investimento que poderá variar em 200 mil euros Ok, também o Startup Voucher tem abertura de um contínuo também permite o Startup Voucher eu não me detalhei mas é uma bolsa agora tem uma limitação de idade entre os 20 e os 30 e 50 mas estamos a falar no máximo de duas bolsas por mês para dois co-founders durante um período máximo que seria de um ano agora são 15 meses não é? porque foi colocado por mais de 3 meses e cujo objetivo é efetivamente ajudar os jovens empreendedores nesta primeira fase a constituírem a sua empresa a medida foi desenhada para que as pessoas quando acabassem a universidade por exemplo em vez de irem à procura de um trabalho que estivessem de um acordo para poderem construir uma solução obrigada o João Paulo pergunta aqui apesar de a sessão ter sido sobre financiamento se nós disponibilizamos apoio jurídico Pedro quer referir então a esta sim vamos nós trabalhamos com o Paulo obrigado estamos a ouvir um pouco mal não sei se agora é um martelo pneumático nós trabalhamos o Luís Poles faz muita coisa e não sozinho sobretudo nestes temos que ser de vinho a colaboração vai ser se já era vai ser ainda mais a norma nós temos uma rede de entidades que realmente podem dar apoio às empresas em questões que não são realmente as nossas nós não dominamos apoio jurídico é uma delas a realização de candidaturas pelo P2020 por exemplo que não falámos aqui é outra delas nós preocupamos com a atividade com o corte das empresas perceber se aquilo que elas fazem realmente pode ser diferenciado preocupamos em fazer o matrix making entre as empresas e os investidores ou os investidores ou outras entidades que eles querem apresentar alguma coisa ou se não dar alguma coisa ou se não dar alguma coisa ou ganhar alguma coisa que não há espera que eles lhes mostrem e apresentem espero que tenham conseguido responder obrigada Pedro o Andrade menciona aqui também no chat que está numa transição entre startup e PMs portanto vai verificar se o call InnovaID seria possível para a empresa que têm também no Lispolis e poderemos depois falar também em particular sobre novamente voltando ao tema das startups eu avancei no início comecei de propósito com uma intervenção que teria uma abordável que é uma startup existem várias definições uma dasquelas que eu mais gosto é que tem uma definição de uma só palavra para startup que quer dizer escalabilidade tem que ser escalável se for escalável é uma startup se não for escalável é uma startup não tem a ver com tecnologia não tem a ver com data não tem a ver com nada ser um novo modelo de negócio não se for escalável então é uma startup portanto podíamos essa partilhava também convosco esta definição não é minha novamente é de um dos fundadores mais conhecidas em todo o mundo que é lá que é o milho ok obrigada depois falaremos relativamente a casos específicos e agora o Filipe Farel tem uma pergunta se quiser ligar o microfone obrigado Cíntia nada olá Pedro estás bom tudo bem tudo bem olha aproveitando então antes de mais obrigado pela apresentação queria colocar aqui duas questões em termos de a nova ID está aberto por exemplo a três empresas que se queiram juntar para se candidatar precisamente a um projeto que poderá vir a dar origem a uma startup sim ou não ou seja a empresa estas três empresas já fizeram investimento no desenvolvimento de produto ou seja têm vindo a fazer desenvolvimento de produto em conjunto só que ainda não está constituída a sociedade é um produto inovador escalável e se tudo correr pela normalidade os sócios serão as empresas enquadra-se no colo em nova ID ou Filipe eu diria que sim até porque não é necessário obrigatório a construção da empresa será sempre possível sim pronto mas é que nenhuma delas está na rede nacional na RNI ou seja mas esse critério não é único esse critério não é único não é exclusivo recursos altamente qualificados quer dizer há outras formas mas o valor acrescentar não está só dependente de ter uma relação já direta com a ANI estar numa no encolador da RNI há outras formas de o qualificar nós recebemos ontem a ficha de avaliação portanto algumas medidas nós não temos também informação toda dos critérios de avaliação da colo ID foi recebemos ontem ainda por que ao ventre depois poderemos voltar a resposta muito mais maior tanto que diz segunda pergunta muito bem se segunda pergunta era se portanto se o projeto avançar e a empresa se vier a constituir ou seja ela tem que ser constituída antes naturalmente ou seja vamos imaginar que há a aprovação do apoio da colo e nova ID ela tem que se constituir antes de receber o dinheiro não como é que isso é particular não tem que se constituir vamos lá ver se a ideia fora já temos de entrar aqui em nuances muito particulares se constituís a empresa antes da candidatura esse problema não se põe não é? certo exato depois da candidatura logo depois verá como é que a gente vai fazer essa interface com o Portugal Ventures que não consigo dizer se preferem investir no projeto ou se preferem investir já na empresa ah ok mas isso é uma questão já Portugal Ventures então? é uma questão sim internamente posterior ou seja o termo sheet o termo sheet a assinar depois logo se vê com quem é que será assinado ou seja será numa lógica de entre aspas joint venture entre as três empresas mais a Portugal Venture ou será uma nova empresa a construir e a Portugal Venture exatamente será ok Ó Filipe do 8 a 31 de Julho no roadmap no cronograma que a gente divulgou existe entre 8 a 31 de Julho para para fechar para a assinatura das termos sheets não é? As termos sheets vão ter um um standard um default como é normal nestas nestas situações mas se é do 8 a 31 de Julho quer dizer com certeza que toda a gente está a prever que não será um processo imediato e com certeza haverá nuances para trabalhar ou para ajustar Obrigadíssimo Nada Filipe se quiser mais alguma para dizer Obrigada Obrigada ao Filipe e obrigado ao Pedro pelas respostas tenho aqui mais uma questão do Marcelo que ficou com uma dúvida ainda sobre o RH Covid-19 portanto a lista de requisitos é ou 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 seja os requisitos podem ter um cumprir um e não cumprir todos ou é obrigatoriamente cumprir das condições estamos a falar das condições não despedir trabalhadores não são todos é todos Marcelo espero que tenhamos respondido à sua questão deve-se cumprir todos os requisitos ou apenas um dos requisitos não eu não sei se estás a falar dos critérios de elegibilidade ou das condições se for as condições não despedir trabalhadores em 2020 pode implicar o reembolso de incentivo registro de Unifimap pessoal no startup hub e não ser promulável com o layoff são todos nos critérios de elegibilidade empresas inovadoras ok menos de 5 anos e sem dívidas à segurança social são todas não é? e depois tem que ser uma empresa inovadora e uma empresa inovadora a primeira inscrita no startup já está já está já está já vem de trás e depois tem que estar ou encobado numa encobadora pertencente à RNI e depois estou a perceber aquela questão realmente não é claro estes depois são o O não é? a partir daqui para baixo são o O quando estão encobadas no computador a pertencente à RNI um pouco como o Colo é um pouco como o Colo mais à frente que o Inov ID em que o O é o O que aparece quer dizer há várias formas de mostrar que existe inovação não é só uma é aquela tua pergunta perfeito obrigado Pedro obrigado não é que agradeço Marcel tudo bem contigo obrigado pela pergunta e pela resposta do Pedro também não sei se alguém tem mais alguma questão de momento já não tenho aqui mais nenhuma questão dependente se houver alguma questão posterior também podem enviar-nos para o nosso e-mail que é geral arroba lispolis ponto pt teremos todo o gosto em responder a questões específicas e tentar ajudar-vos a compreender-se as vossas empresas e as vossas startups se enquadram em alguma destas medidas e assim obter financiamento se não houver mais questões agradeço a todos os participantes muito obrigada pela vossa participação pelas vossas discussões e essencialmente pelo vosso interesse nesta temática e também nos vários eventos lispolis que temos vindo a realizar esperamos contar convosco no próximo evento teremos um evento na próxima semana iremos enviar-vos a informação também por e-mail e obrigada mais uma vez e desejo a todos uma boa tarde boa tarde parabéns pela iniciativa obrigada e aí e aí Obrigado.